Nós vamos nos colocar de pé, nesta noite recebendo aqui o Pastor Suede Santana, trazendo a Palavra de Deus, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos ouvir a Tua Palavra através da vida do Teu servo, continua falando conosco Pai, porque queremos Senhor, saímos daqui, cheio da Tua presença através da Tua Palavra, em nome de Jesus, aplauda o Senhor meus irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, a par do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus, se não for incômodo para você, nem lhe tornar cansativo, olhe para quem está do seu lado, à esquerda, à direita, fala para ele, para ela assim, diga, meu irmão, se for irmã, você diga irmã, para não dar confusão, viu? Diga, que bom que você está aqui, o Senhor Jesus tem uma Palavra para o seu coração, fala para o seu coração, fala para ele, mas tem um problema, vamos fazer um contrato? Se durante o culto, tu, diga tu, que é pentecostal, mais do que o Pastor, se tu não der dez glórias a Deus, durante o culto todo, eu vou me mudar de perto de tu. Essa é a maior prova que crente não gosta de dever, está vendo? Acabaram que tem uns endemoniados que dizem que crente é caloteiro, é mentira. Essa é a maior prova que crente não gosta de dever, eu nem terminei de falar isso, glória a Deus! Que é para pagar os dez ligeiros, irmão. Meus irmãos, o Pastor Alex falou que tinha dois mil anos que eu não vim aqui, eu fiquei com medo de estar morto já. Mas graças a Deus eu estou vivo. É que nós nas correrias dele com a igreja, e eu na itinerância, correndo para lá e para cá, e um tempo estava pensando que ia virar empreendedor, nós demoramos nos reencontrar de novo, mas sempre nos comunicamos mais pela internet, né? Mas graças a Deus que Deus preparou essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, e eu estou muito feliz por isso. Amém? O Pastor Alex é um amigo, um homem que Deus tem usado de uma forma poderosa. Eu não digo isso com puxação de sardinha, porque eu não preciso disso. Mas é difícil você ver uma igreja com... Tem seis anos já, Pastor? Seis? Olha, estou com a memória boa, bicho. É difícil você ver uma igreja com seis anos, ela já bem legal, bem estruturada, os obreiros sabendo receber todo mundo, sabendo se comunicar, isso é coisa que só Deus pode fazer. Eu conheço um cara que está há uns dez anos, que eu sou velho de igreja para bexiga. Cheguei nisso aqui, eu tinha seis anos de idade. Eu sou velho de igreja. Eu conheço um cara que tem dez anos e está patinando que nem um pato na lama e não sai do lugar. Mas quem faz isso? É porque o Pastor Alex é bondoso? É porque a Pastora Tamara são bondosos? Não. É porque o Espírito de Deus está na vida deles. E quando o Espírito de Deus está na vida de alguém, meu caro, aí acabou. Acabou para quem, Pastor? Para o diabo. E chegou a vitória para quem congrega nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui com o Pastor Alex, com a Pastora Tamara. A única coisa que me deixa apavorado é quando ela pega o microfone. Porque penso numa mulher que eu sempre disse, eu sempre disse a todas as pessoas que eu conheço, fala, cara, uma mulher que prega é a Tamara do Alex. Prega demais a mulher. Assim, ela fala um negócio assim que a gente vai ouvindo e parece que não vai ter sentido, né? Daqui a pouco vai ganhando forma e vai deixando de ficar vazio, vai enchendo um corpo. Ela falando, aí ele falou, era só um beijo, não é? Ela falou, vamos deixar a mulher pregar. Deixa a mulher falar. Deus abençoe. Digo isso com muito respeito, com muito carinho pelo Ministério da Senhora, pelo Ministério do Pastor Alex. Pastor Elias Redua. A gente ainda é parente, né, irmão? Dá a mão aqui. Deus abençoe, viu? Pastor Elias, nós passamos o ano novo junto, né? Toda a família lá. Foi uma benção de Deus. Nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Obra de Deus. Isso é maravilhoso. Pastor Elias, ainda bem que ele não quis ficar pregando aqui, né? Senão eu ia ficar mais apertado ainda. Bem, eu vou tentar fazer um trabalho legal. Por quê? Pastor Suede tem uns quatro anos para cá. Eu venho fazendo cruzada, só conferência, conferência, conferência. E o pregador vai perdendo o ritmo. É difícil você ver eu num congresso. É mais conferência. Então eu vou tentar fazer uma conferência de 40 minutos, combinado? Será que eu consigo fazer isso? Tá bom? Eu vou tentar fazer o melhor, tá bom? Para que nós possamos voltar de novo aqui na casa do meu amigo. Poder abençoar vocês de novo. Levante a mãozinha para o céu, por favor. A direita e a esquerda, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Nós vamos orar a Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Em o nome de Jesus. Essa noite, meu Senhor. Nós queremos conferir, meu Senhor. O teu poder. Empareado, como eu digo na minha linguagem simples, com a tua palavra. Meu Senhor, nessa noite o Senhor pode curar. Nessa noite o Senhor pode visitar essas pessoas que estão no hospital. Nessa noite, meu Pai. O Senhor pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Porque o Senhor nunca precisou das minhas mãos. Nunca precisou dos meus lábios, nem dos meus pés. É apenas um empréstimo aqui essa noite. Então, meu Senhor, nessa noite eu quero te pedir que aonde houver uma pessoa que está com a sua mão levantada, meu Senhor. Que está com a sua mão levantada, meu Pai. Nessa peleja de fé, meu Pai, essa noite. Que o Senhor venha tocar, meu Deus. Na vida dela de uma forma poderosa. Para que onde ela passar a partir de agora, ela seja a bênção, meu Senhor. Ela seja alguém que transmite a bênção, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que aonde essa pessoa tocar agora, a enfermidade desapareça. Que aonde essa pessoa, meu Pai, ministrar, meu Pai, o paralítico venha levantar. Que aonde essa pessoa, meu Senhor, entrar a partir de agora, o Senhor venha dar aquele território para ela por herança. Assim como o Senhor tem feito, porque assim é a Tua Palavra, meu Pai. Oh Deus de Israel, que nenhuma dessas pessoas, meu Pai, essa noite saia daqui com a mão mirrada. Que aonde toca, faz diminuir. Mas que aonde ele tocar, a partir de agora, o Senhor venha fazer crescer. Crescer de uma forma tão plena, tão poderosa. Que irá mudar a história de todas as pessoas que estão próximas a Ele. Mas para isso, meu Deus, ela precisa ser curada. Ela precisa ser transformada pelo Teu poder. Então, meu Pai, como o Senhor fez com Isaías. Coloca uma brasa de fogo viva, tirada do Teu altar, na palma da mão dessa pessoa agora, meu Pai. Coloca uma brasa de fogo viva, tirada do Teu altar, na palma da mão dessa pessoa agora, meu Senhor. Isso. Recebe brasa viva na Tua mão. Oh, recebe brasa viva na Tua mão, pelo poder de Deus. Pelo poder da Palavra de Deus. Você que está enfermo, coloque a mão na Tua enfermidade. Deus vai te curar aí agora. Porque Deus vai curar você, para curar pessoas através de você. Você que está enfermo, põe a mão na enfermidade. Que Deus vai curar pessoas, curando você, a partir de agora. Oh, remecanda lavasuri micandaramayo. Oh, remecanda lavasuri micandaramayo. Eu vou lhe dar um minuto, para você sentir Deus aqui neste lugar. Mais uma vez. Aleluia! 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 Levante as duas mãos o mais, as duas mãos o mais alto que você puder. Fala assim comigo Deus. Deus! Eu não vim para mais um culto. Eu não vim para mais um culto. Eu vim para sair daqui. Olha que imagem bonita. Transformado. Fala eu vim para sair daqui. Transformado. Amém. Você tem Bíblia? João 3,16. João 3,16. João 3,16. Não fique esperando que um pastor que faz cruzada tenha uma mensagem teológica. Não espere isso. É a mais simples possível. O que é que diz aí? O que é que diz aí? Não pereça, mas tem a vida eterna. As tem o que? A vida eterna. O que? A vida eterna. Olha para quem está do lado e fala assim. Essa mensagem. Essa mensagem. Não é tão fácil de ouvir. Não é tão fácil de ouvir. Tiga é mais dura. É mais dura. Do que as de Itamara. Do que as de Itamara. Fecha a sua Bíblia, por favor. E toma o seu assento. Tá bom? Tá bom? Preste atenção. Quando você pega a Bíblia em João 3,16. Lembrei do Val agora. Lembrei do Val agora. Ele foi me acompanhando no clube e falou assim. Rapaz, você começa pregando como se fosse dar uma aula. Quando você pega a Bíblia em João 3,16. Você lê o texto e é automático. Porque Deus andou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho. Engenho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente lê isso. E paralisa a nossa mente nisso. Certo? Só que quando a gente pega o texto. É necessário entender. O porquê que esse texto está existindo. Por que que esse texto existe? Para mostrar a todos. Como foi a mola. A engrenagem. Chamada salvação. Se você pegar a Bíblia. Se eu pegar a Bíblia. E começar a ler. E aplicar uma vez o que está escrito. Você vai perceber que a Bíblia tem códigos. Que te leva a grandeza. Como também tem códigos que te levam ao fracasso. Entende isso? Uma vez que alguém entende a Bíblia. E ele começa a praticar. As coisas mudam. Existe muita gente. Nos dias atuais. Que estão reclamando. Dizendo que as coisas financeiramente estão ruins. Eu não acho isso. Se você pegasse os crentes antigamente. Para você ver um carro na porta da igreja. Era um milagre e tanto. Pergunta por que isso acontecia. Eu, hein? Pergunta por que isso acontecia. Porque os pastores não ensinavam. Não tinham aprendido o código. De que quando você visita o altar. Você mantém contato com aquele que é rico. Ai, pastor. Quem é rico? Deus. Deus é tão rico que onde ele mora as ruas é de ouro. Deus é tão rico que onde ele mora os muros são de cristais. Deus é tão rico que onde ele mora o eixo do trono dele. Diz Ezequiel. É de ouro maciço. Mas os pastores demoraram a entender isso. E como demoraram a entender? Antigamente você só via jumento na porta da igreja. Bicicleta. Mas agora eu chego para pregar. E o tanto de carro que eu vejo em porta da igreja. Me dá alegria. Em saber que o país está em crise. Mas a igreja está avançando. E eu estou animado. Se esse som ficar assim. Sem ele bulir por nada. Eu dou uma Coca-Cola depois. Para criar barriga que nem eu. Olhe para cá. Então João 3,16. Ele tem um porquê. Aonde se deu a originalidade a isso aqui. Presta atenção. Existem pessoas. que não conseguem entender. E nem ouvir uma palavra quando alguém diz assim. Você está assim, assim ou assado. Ele já fica zangado. Essas pessoas vão demorar. A descobrir os códigos que a Bíblia tem. Porque o ser humano, gente. É de nós. É natural. O ser humano. É de nós. A gente tem um poder de se sentir. Que não está nesse ambiente. Não está nessa atmosfera. O ser humano se acha. E isso é eu que sou pastor. Sou pregador. Isso é o pastor Elias que é pastor. O pastor Alex que é pastor presidente. O pastor Otamara que é pastor presidente. Isso é você que está sentado aí. Todos nós. A gente se acha. A gente se sente. É sério. Está em nós como ser humanos. Não se sinta mal por conta disso. O que você se acha. O ruim é ter uma autoestima muito baixa. Mas a gente se sente. Só que o problema de nós. Nós seres humanos. Que nós nos sentimos. Mesmo sabendo que não somos. Aí é que eu digo que a gente se sente mais ainda. Vamos filosofar. Aí é que eu digo que a gente se sente mais ainda. Pastor Alex. Porque a gente sabe que a gente não é. E a gente ainda sim. Você quer ver como a gente se sente? Você quer ver como a gente se sente? A gente precisa fazer tudo isso para a gente entrar no texto. A gente se sente. Pode observar. O cara hoje está com o carrinho. Meia boca. Ele chega normal. Ele age normal. Ele tem. Vai lá. Trezentos mil reais guardado. Ele ainda está mais ou menos. Quando Deus dá um milhão para ele. Sangue de Jesus. Ele continua. Parece ser a mesma pessoa. Mas por dentro as coisas vai mudando. Aí tem alguns. Não são todos. Mas a maioria que chega aqui dentro. Está vendo esse ar-condicionado? Foi eu que dei para a igreja. Está vendo aquela porta de vidro? Foi eu que dei. Está vendo aquela caixa? Foi eu que dei. Se o pastor falar uma coisinha assim com ele. Ele fica zangado. Porque foi ele que. Mas quando ele dá para o pastor. Nunca vai receber nada. Tem que dar para Jesus. É mesmo. A intenção é dar para Jesus. Porque aí você nunca vai reclamar. Mas o ser humano se sente. A gente se sente. A gente se acha. E a gente se acha tanto. Que a gente para de observar os textos. Está. Estou falando de mim. De você também. Que a gente para de observar os textos. E descobrir. Que Deus. Mesmo sendo uniciente. Mesmo sendo unipotente. Mesmo sendo unipresente. Eu já vi uns malucão. Pegar o microfone. Eita lá vai. A terra. A terra manda. Não sei o que lá. Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. Não lê Bíblia. Analfabeto de Bíblia. Não lê Bíblia. Porque Deus se arrependeu sim. Pergunta de que pastor? De Deus. Vai do irmão. Eu vou dizer. E arrependeu-se Deus. Um arrependimento só. De ter feito. O homem. Fala bem forte. E eu ainda me sinto. E eu ainda me sinto. Deus se arrependeu. De ter feito o homem. A única coisa que ele se arrepende. Até na torre de Nimrod. Escute isso aqui. Até na torre lá. De Nimrod. Ele não mostra arrependimento. Mas ele faz uma divisão rápida lá. Para que eles não consigam chegar. Até o céu. Porque. Vamos combinar aqui. O povo unido. Na maioria das vezes. Nem Deus pode derrubar. Aí ele teve que mudar as linguagens. Desunir o negócio. Você não entendeu nada. Você unido com esse irmão que está do seu lado. Ninguém pode te parar. Porque o reino unido. Ninguém pode se subsistir contra ele. Esquece isso. Tá. Mas a gente se. Você vai dar risada com esse negócio aqui. A gente se acha. Mas Deus se arrependeu. De ter feito o homem. E quando Deus se arrependeu. De ter feito o homem. A terra clamou. E o clamor da terra. Tinha uma voz só. Preciso. De um sacrifício. De aspiração. Mas tem um problema. O sacrifício teria que ser uno. Faz um pequeno e fala aí. Vai lá. Tinha que ser? Uno. Ficou bonito. Mas vai melhorar. Tinha que ser? Uno. Piquinho bonito da bexiga. Tinha que ser uno. Terminou. Ou seja. O sacrifício tinha que ser único. Deus. Tinha um único filho. Só. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem tem mais de seis filhos? Levanta a mão. Graças a Deus. Olha lá. Tem uma senhora só que não tem televisão. Só tem uma lá que está sem TV. Está chegando perto lá. Também não tem TV lá. Né irmã? Jesus. Deus tinha um filho só. Não tinha seis como a irmã. Não tinha dois como você. Ele tinha um filho? Só. Só que Deus. Deus ele sempre é direito de escolha. Entende isso gente? Deus ele é direito de escolha. Deus nunca vai pegar você e falar assim. Ah infeliz. Tu vai fazer eu e eu lhe mato. Pá pá na ureira. Esquece isso. Isso é evangelho de maluco. Deus vai lhe apresentar oportunidade. Deus vai lhe apresentar a chave. Se você quiser. Você pega a chave. E abre a porta. E entra para dentro. Se você não quiser. Você faz um beijo de quem comeu e não gostou. Se assenta. E fique esperando o tempo passar. Deus ele é inteiramente proposta. Porque o evangelho. Ele é um pedido. E uma resposta rápida. Explico isso já. Então Deus está no céu. E a terra. Qual é o certo? É ser destruída. Por quê? Porque Deus havia se arrependido. Se fosse eu. Com meu jeito baiano de ser. Capoeirista como sou. Mesmo gordinho. Eu mandaria um raio e queimaria toda a terra. Tu ia morrer queimado irmão. Só que Deus age diferente. E é por isso que aqui neste lugar. Eu não posso olhar você. E lhe medir pelas suas fraquezas. Arrepiei com esse negócio. Eu não posso olhar para você. E lhe medir pelos seus pecados. Eu não posso olhar para você. E medir o direito que você tem em Deus. Só quem pode medir isso. É você mesmo. E Deus. Então. Sendo eu. Com a minha medida. Destruiria. Ia morrer e queimar. Mas Deus. Com a medida dele. Ele faz uma proposta. Porque Deus não obriga. Correto para mim seria destruir. Para Deus seria atender o clamor da terra. Você não pegou o que eu falei. Mas vamos lá. Correto para mim seria destruir. Para Deus seria atender o clamor da terra. E ele vai atender o clamor da terra. Pastor Elias. E quando ele vai atender o clamor da terra. Ele não pode obrigar. Ele faz pro. Escuta isso. Nem com Jesus Deus o obrigou. Então. Pare de cansar sua cabeça. Pare de cansar seu coração. Sua mente. Querendo obrigar alguém a ser. Porque ela não consegue ser. Meu caro. Bom. Entende isso. Nem Deus o obrigou. Deus gritou no céu. E disse. Hoje. A terra. Está. Pedindo. Está clamando. Por um sacrifício de aspiação. E tem que ser. Uno. Deus tem um filho. Eu não daria. É uma coisa. Eu prego aqui. Você escuta. Ah. Deus deu seu filho. Outra coisa. Você pegar seu próprio filho. Ó. Matar ele. Para poder salvar alguém. O que é isso camarada? Só Abraão conseguiu imitar isso até agora. E ainda não. Final não. Não foi concluído. Porque isso é obra para quem? Para quem te ama mais do que o que você pensa. Para quem é chonadão por você. Chonadão por você. Só ele faz isso. Então. A terra clamou. E havia um outro problema com a terra. E eu vou falar Jesus. Mas qual era o outro problema? Quando Deus olhava para a terra. Ele tinha que fazer assim. Olha. Olha para quem está do lado e fala assim. E eu ainda me sinto. Está na Bíblia. Não dá para tirar isso. A gente ainda se sente. Quando Deus olhava a janela do céu para a terra. Cheirava mal. Já percebeu que o ser humano tem uma jogada parecida com esse texto? Parecida com isso aqui? Já percebeu isso? Veja bem. Quando o cara morre três horas depois. Como é que está? Mas ainda se sente. A gente se sente. Mas tirou o espírito de vida. Sobrou mais nada meu cara. Tirou a essência. Que é espírito. Ruache. Sopro. Vento. Há em movimento. Vocês já sabem. Que veio de Deus. O restante sobrou. Só vai sobrar isso aqui. Perdi um irmão há pouco tempo. Era o segundo mais velho de casa. Valdenor. Pensa num cara de oração. Cheio de Deus. Era tão crente que era até religioso de vez em quando. Um dia eu estava numa rua assim. Passou. Não estava mais ele. Aí passou uma mulher bem arrumada. Falei. Poxa, que mulher bonita, né? Aí ele. Eu odeio mulher produzida. Ele era daquela igreja que bota em gente. Mas era um cara de oração. Homem de muita oração. E fui morar no céu com Jesus. Aí eu fui no velório dele. Como irmão. Passei mal. Ah, misericórdia. Meu Deus. Eu fui para fora. Volta de novo. Um chororô danado. Há pouco tempo agora isso. Eu olhava para ele lá. E ele não se mexia. E um monte de gente produzida. Chegava, pegava na mão dele. Ele não dizia nada. Passou um monte de gente dentro do velório dele. Gente que ele até nem gostava muito. Mas ele não fez. O espírito de vida dele já tinha sido tirado. Então quando Deus olhou para a terra. A terra cheirava. Aí ele faz a proposta. Porque ele não obriga ninguém. E a proposta é um grito. A quem? Enviarei. Quem há de ir por nós? Aí Jesus que não tinha nada a ver com o pepino. Se fosse eu. Eu botava o paletó bem aqui. Estou fora. Vão vocês aí. Se vir com o pecado de vocês. Seus fedorentinhos. Fica aí. Estou fora. Eu caia fora camarada. Não morreu por ninguém nada. Eu lá sou besta. Jesus não. Jesus não queria saber nem o que iam pensar. Ele disse. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ok. Jesus decidiu de? Deus o obrigou? Não. Ele quis descer. Quando ele desceu. Ele desceu com um propósito. Na mente. Desceu com o que? Como ele desceu com um propósito. Alguém do outro lado também disse. Opa. Estou achando estranho esse movimento. E propósito. Quando se tem. É necessário olhar para Jesus. E imitá-lo. Tintim por tintim. Como diz na minha terra. Porque senão você nunca vai conseguir chegar ao fim. Daquilo que você. Programou. Jesus ensinou. Como viver. Uma vida de propósito. Porque ele fez a troca. Que eu não faria. Pastor que troca. Ele trocou os céus. Pela terra. Pergunta bem alta. Para mim. Responder com gosto de guardia. Por que o senhor não trocaria? Por que o senhor não trocaria? Responder classicamente. Porque a terra. Perto do céu. É pobre demais. Eu hein. A terra. Perto do céu. É pobre demais. O ouro da terra. É inferior ao do céu. E eu comecei dizendo. E repito. Os céus comparado com a terra. É rico. Ele trocou o paraíso de riqueza. Para a terra. Só para poder. Tentar resgatar. Você. Quem é mal agradecido. Quem é mal agradecido. Nessa mensagem. Vai fazer um bico. E não vai abrir a boca para nada. Mas quem é agradecido. Vai sair daqui. Transbordando a sua alma. De alegria. E de paz. No seu coração. Então veja bem. Ele trocou o céu. Pela terra. Que dia. Que dia. Aqui na terra. Você viu. Pode ser em Paris. Na França. Em qualquer lugar. Que dia aqui na terra. Você viu uma rua de ouro. Hã? Caça aí menino. Me ajuda aí. Alguém. Caça aí. Que é para tu dizer. Que eu estou errado. E vai lá. Achou? Não tem né? O máximo que se viu. Na Bíblia. Foi só o trono de Salomão. Que tinha setenta e dois degraus. Mas não chegava aos pés. Porque o eixo não tinha ouro. Igual de Deus. De glória porque não queima. Eu falei. O que eu quero dizer. Que ele trocou a riqueza do céu. Pela terra. E quando ele veio para a terra. Fazendo a troca que eu não faria. Ele vai viver. Que talvez. Graças a Deus. Eu nunca viverei. O que? Tem que se sacrificar. A si mesmo. Tanto com palavras. Como com atitudes. Para poder. Ser que. O sacrifício. Seja. Uno. E santo. Ruim pregar essas mensagens. Não é pastor Elias? Mas ultimamente. Eu só prego isso. Três anos para cá. Bíblia. Genuína. Sacrifício. Vivo. Porque os caras estão pregando aí para fora. Sabe o que? Só mensagens que servem. Para levantar o ego do cara. É. É isso aí. Mas não pregam que. A maior autoajuda que você precisa. É entender. Que o calvário. Foi ganhado com sacrifício. E quando se prega só. Esse tipo de palavra que o pastor falou. Você percebe que as pessoas vão ficando. Tão mal agradecidas na igreja. E aí sentam e ó. Ar-condicionado. Ventilador. Televisão. A igreja parece um hotel. Mais do que um lugar de adoração. Mas aqui nós estamos meu amigo. Em um lugar. Simples. Mas cheio de Deus. Amém. Preste atenção. Quando Jesus então trocou o céu pela terra. Ele tem que viver o propósito. E vida boa. É vida de quem tem propósito. Se você tiver uma vida sem propósito. A sua vida vai ser ruim. Conversa com alguém que está passando um processo de depressão. Pergunta se ele tem alvo na vida. Ele não vai ter. O propósito te faz viver. No alvo. Aonde você pretende chegar. Porque o que eu estou acostumado a ver. E atender na ponta do altar. Nas cruzadas. Pessoas que querem que Deus faça um monte de coisa. Mas ele não tem alvo. Você tem que ter um alvo na sua vida. Jesus tinha um alvo. Qual era a missão dele? A que ninguém queria. Morrer de morte de cruz. Não é estranho isso? Imagina alguém te perguntar. Qual é o teu alvo na vida? A morrer de morte de cruz. Por isso que a Bíblia é uma loucura. Como é que um pai manda um filho morrer por alguém que ele nem conhece? Como é que um pai manda um filho morrer por alguém que ele nem conhece? E cheira mal para ele. Por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz. É loucura para os que perecem. Mas para nós que são os salvos. É o poder de quem? De Deus. Entende isso? Todas as vezes. Está rompendo aqui lindo. Todas as vezes. Que você olhar para a Bíblia. Você vai perceber uma coisa. A Bíblia não se encaixa na vida de pessoas que querem muita explicação para o que ela tem para dar. Sério. Por que que não se encaixa? Porque como é que você vai entender um negócio desse? Que um pai dá um filho para morrer. Como é que você vai entender que um Deus que deu o próprio filho para Abraão. Fala para ele. Eu quero que você mata ele para mim. Olha para quem está do lado e fala assim. Isso aí é uma doideira mesmo. É uma doideira, cara. É por isso que tem coisas que você vai ter que passar na pele. Por isso que tem lutas que você vai ter que encarar na pele. Para você entender e pegar intimidade com Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Eu estou te dizendo que o teu propósito está doendo. Eu estou te dizendo que o teu propósito está machucando. Mas Deus está dizendo. Eu sei que está doendo. Eu sei que está machucando. Mas eu estou gerando intimidade em você. Olha para quem está do lado e fala. Deus está gerando intimidade em você. Só que quando Deus quer gerar intimidade com alguém. Ele não precisa ficar explicando a você. E a intimidade é gerada. E ela sempre vem por um lugar que eu menos espero. Essa tua maior dor que você está vivendo. É Deus gerando intimidade e dizendo. Lá na frente, eu vou te pôr para cuidar de gente assim. Gerar intimidade. Requer para Deus. Expor a você. O que você não quer viver. Então você tem que parar de se assustar. Tem que parar de quê? Você tem que parar de se assustar. Porque quando você vê coisas. Isso aqui está saindo. Isso aqui não é Deus. Não é Deus. Deus está mandando dizer. Sou eu sim. Sou eu sim. Não. Isso aqui não. Não é possível Deus querer que eu passe por isso. Vergonha da bexiga. Deus está dizendo para tu. Cabra macho. Para tu. Pode ser uma vergonha da bexiga. Mas para mim. É o caminho do calvário. Para tu. Pode ser a maior derrota da sua vida. Mas para mim. Eu estou preparando você. Para receber o maior milagre que você já recebeu. Eu sei que está doendo. Está machucando. Você está tendo que largar muita coisa para trás. Mas assim manda dizer Deus para você. Fica tranquilo. Não se desespera. Quem está trabalhando nesse negócio aí. Sou eu. Enquanto você insistir. E ficar desesperado. Ficar espigniando. Ah. Eu não sou pregador de teologia. Eu prego revelação. Escute bem. Enquanto você ficar insistindo. E ficar espigniando. Para correr do propósito. Você vai sofrer mais camarada. Aleluia. Vai sofrer mais. Porque você quer correr do propósito. Deus já lhe apresentou a proposta. Agora ou você enfrenta esse negócio de cara. E bota para lascar como diz na Bahia. Ou então você cruza o braço. E sofre mais um pouco. Olha para quem está do lado e diga. Só tem dois caminhos. E os dois caminhos é. Ou você encara essa dor de frente. E vira um herói depois. Ou você fica fraco agora. E volta para trás. E não alcança nunca mais. Você escolhe. Quem quer ser herói. Para contar a história depois. Levante a mão e diga. Eu pastor. Então se prepare. Porque o propósito vai doer. Vai machucar. Mas Deus é contigo. Você acredita nisso? Levante a mão e dê um grito de glória a Deus. Jesus passou isso na pele. Só que de uma forma mais difícil do que você está passando. Uma forma mais difícil do que eu estou passando. Como pastor? Simples. Ele é Deus. E ele também. É homem. Aí. Você acha que da cruz. Jesus não sabia? Esses tempos aí. Eu tenho ouvido tanta besteira. Tanta besteira. Que me dá raiva. O cara falar que Jesus não é Deus. Ou um imbecil desse. Jesus não era Deus. Irmão. Ele sentia toda a dor. Está na Bíblia lá. Está escrito. Só se esses caras pegar e rasgar. Fizer outra Bíblia. Eu creio. Mas na Bíblia que eu leio. Não vem que você conversa para cima de mim não. Como é que ele não é Deus? Como é que ele não tem nada de divindade dentro dele? Se ele está conversando com Pedro aqui. Ele está de costas para Pedro. Ele está falando. Pedro. Eu vou morrer. Uai. Como é que não tem nada de divindade nele, pastor Elias? Hã? Como não tem nada de divindade nele? Se ele. Pedro. Eu vou morrer. E a minha morte vai ser de cruz. Uma lança vai me transpassar. Hã? Descarta isso, cara. Uma lança vai me transpassar. Nem o osso vai se quebrar. É assim vai ser para se cumprir. Ele está conversando com Pedro. Jesus. Ele vive no propósito. E há um segredo para quem vive no propósito. Quer saber? Fala quem quer. Eu já estou terminando. Diga quem quer. Vá. Que bonitinho. Tem um segredo para quem vive no propósito. É você descartar. Tudo que seja uma hipótese de lhe parar dele. Falar de novo. Você descartar. Tudo que seja uma hipótese de lhe arrancar do propósito. Olha aqui. Olha só o que ele fez. Pedro era o amigão de Jesus. Certo? Jesus. Olha. Era muito melhor pregador do que eu. E muito melhor pregador do que todo mundo que você já ouviu. E Pedro tinha oportunidade de olha. E eu vi as mensagens de perto. Era amigo de Jesus. Sempre estava com Jesus em todos. Todas as missões. Está lá ele. Aí presta atenção como a Bíblia. Né? É loucura. Para você crer nela você tem que ter experiência. Senão você não vai crer. Aí fica nesses evangélicos que o povo fica querendo ensinar tudo. Tem um porquê dos porquês dos porquês. Vai ficar doido uma hora e não vai resolver nada. Para de orar. Porque aí para de crer também. Claro. Fica sabendo os porquês dos porquês dos porquês. Porquê dos porquês dos porquês. É ou não é? Jesus está lá. Pedro está aqui. E sabe o que Pedro fala? Como amigo. Ó. Vocês são amigos vocês dois, né? Já pensou do nada o pastor Elias vira para o senhor? Filhão, me ajuda. Desculpa encher seu saco aí. Ele vira para o senhor e fala assim. O senhor fala. Ó pastor, é o seguinte. Eu estou sofrendo uma luta aqui terrível. Acho que eu não. Sei lá pastor. Só Deus. Acho que eu vou mudar para o Pernambuco. Lá qualquer lugar. Um exemplo. Aí ele fala para o senhor. Não, pastor Alex. Deus é contigo. Faz isso não. O senhor é um homem de Deus. E você vai falar. Para trás de mim, Satanás. Não ia dar briga? Não ia ficar estranho? Ah, pois está escrito lá. Jesus era amigão dele, cara. Jesus virou para ele assim. Quando ele falou. Ó mestre, tenho a dor de ti. Não faço isso contigo, não. Qualquer coisa. A gente dá um jeito aqui. Não faço isso, não. Jesus virou para ele. Para trás de mim, Satanás. Sabe o que eu estou querendo te dizer com isso? Servo de Deus. É que quando você tem propósito, você tem que descartar toda e qualquer hipótese de alguém que pode lhe arrancar dele. Você está lá na rua. Lá na rua, lá. Com óculos escuros, curtindo o sol. E com Jesus no coração. Aí chega a proposta de Satanás. Ó. Bonitinho você, hein? Ó, um desse aí eu até casava. Como a gira, irmão? Até casava, hein? Se você é de proposta, você diz. Vai casar com o cão. Comigo não. Se você não é de proposta, você diz. Estou arrebentando. A gente se sente, irmão. Se você não é de proposta, você já diz. Arrebentei. Ó. Eu sempre fui assim. Famoso. Se é de proposta, diz. Hum. Só se Jesus transformar. Quero não. Porque tem propósito. O cara chega aí. Você vai ganhar mais para fazer isso. É o quê? É um negocinho por fora? É. Se é de proposta, diz. Para trás de mim, Satanás. Estou fora. Olha. Quem tem propósito, reage diferente. Aleluia. Eu não vou alongar a conversa porque vocês já entenderam o que eu quis dizer. Se não ia falar do pão do deserto, aí você ia dar glória com gosto. Eu não vou falar não. Porque quem tem propósito emenda uma marcha e não para até concluir o seu propósito. Pega na mão desse irmão. Você está pegando na mão de alguém que tem propósito. Se o olho dele está lacrimejando, se ele está dando glória, é a mão de alguém que tem propósito. Fala para ele, Deus te trouxe para a terra com um propósito. Se tem propósito, se tem propósito, então se prepara para viver a grandeza do reino de Deus na terra. Bate no peito, fala bem forte, diga. Meu Deus, pode confiar em mim. Eu vou cumprir com o meu propósito. Bate o pezinho e fala, Satanás, cai fora. Hoje, eu estou entendendo que nada, nem ninguém, vai me tirar da presença do meu Deus. Porque eu sou um crente de propósito. Só quem é, levante a mão e pague a três glórias a Deus aí. Vai lá. Urash, tequem, me maio. Amém. Propósito. Quem tem propósito? Quem tem propósito? O espírito de prostituição não te pega. Quem tem propósito, meu irmão? A jaquitância da vida não te pega. Porque quem tem propósito enxerga de longe o quê? Quer saber o quê? Quem tem propósito enxerga de longe, diga o quê, pastor? O quê? Satanás trabalhando. É, pastor. Eu só enxergo Deus trabalhando. Porque a tua visão espiritual está curta, meu caro. Você tem que perceber. Vós me ser, tem que ficar atento. Como diz o pernambucano, vaso um ser. Tem que ficar atento. Quando o Deus está trabalhando e quer fazer algo na sua vida. E o diabo vem para... Já percebeu? Que todas as vezes que você passa uma grande opressão, uma vitória vem em seguida. Eu vou dizer para você. Se você cedesse a opressão, a vitória ia ficar para depois. Olha para ele e fala assim, Deus mandou lhe dizer, não ceda a opressão. Se você cede a opressão, a vitória vai ficar para dentro. Vida de quem tem propósito. Ele deixa de colher o seu... Gente, isso aqui é forte. Escutem isso, pelo amor de Deus. É simples, mas é forte. Ele deixa de colher o seu direito. Já vamos orar. Para viver o propósito. Vou falar de... Gostei do lado do irmão. Vou falar de novo. Ele deixa de colher o seu direito. Para viver o propósito. Porque muitas das vezes, é melhor nós termos paz e abrir mão do direito e ficar no propósito. Mas olha o que fulana fez com você. Que humilhação. Você diz, eu estou no propósito. Olha o que Beltrano fez com você. Que humilhação. Você diz, eu estou no propósito. Olha o que... Meu irmão, sério, eu dava um murro na cara desse. Você diz, não, eu não dou murro na cara de ninguém. Eu estou no propósito. Ai, mas se fosse eu, rodava a baiana nela. Minha filha, ela ia ver. Você diz, não, eu continuo no propósito. Levanta a mão só quem tem propósito. Deus vai te encher essa noite para você viver o propósito com alegria. Olha para cá. Estou fechando já, gente. Olha para cá. Ele vai viver o propósito. E vai abrir mão do direito que tem. Aonde? Pegaram ele para a gente fechar. Colocaram ele na cruz. Alguém virou para ele. E falou assim. Oh! Tu não é o rei do judeu? Tu não disse que é o filho de Deus? Desce-te daí. Isso é muito terrível. Salva-te a ti mesmo. Agora que eu comecei a suar. Aí Paulo escreve uma palavra que eu acho linda. Ele diz assim. E ele. Me arrepio com isso aqui. Mesmo sendo Deus. Não usurpou. Ele mesmo sendo Deus. Não usurpou. De ser Deus. O que é isso? Ele queria dizer, pastor Elias. Ele mesmo sendo Deus. Ele não quis mostrar que era Deus. O que é o rei do judeu? 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 Gente, isso aqui é muito terrível. Ele aniquilou-se a si mesmo. E foi a morte. Morte de cruz. Ele abriu mão do direito de dizer. Vou quebrar com tudo. Para ficar no propósito. Não saia do propósito. Não decepcione ele. Não saia do propósito. Se Deus te chamou para prega, prega. Se Deus te chamou para cantar, canta. Se Deus te chamou para marchar, marcha. Se chamou para dar glória, dar glória. Se chamou para pastorear, pastoreia. Não abre mão do propósito. Estou fechando agora. Escute isso. Vou falar uma doidura aqui. A escolha de Deus. Em salvar quem se acha. Doeu muito nele. Pastor, que heresia. Deus sente dor. Vou te mostrar. A escolha dele. Doeu muito nele. Mas olha o que Jesus faz. Dá uma olhadinha aqui. Que eu explico a dor dele já já. Jesus está na cruz. Alguém diz para ele. Tu não é filho de Deus? Então, salva-te a ti mesmo. Sabe o que ele disse? Eu bem sei. Se eu der ordem. Aos anjos. Eles me arrancam daqui agora. Mas eu abro mão do direito. Só imagina se nós. Se nós. Um Zé da Broca. Como diz lá na Bahia. Um Zé Finicne em nós. Fala. Deus cura e Deus faz. Imagina os anjos poderosos. Que desceriam para livrar Jesus da cruz. Você já imaginou isso? E quanta gente chorando. Meu Deus. Aí ele disse. Eu bem sei. Que se eu disser. Ordem aos anjos. Eles vêm. Eles estão ao meu serviço. Mas eu abro mão. Eu abro mão. Eu aguento isso. Ai Jesus. É terra. Amor. É nosso. Ele está lá. Eu abro mão disso. Para viver o pro. Estão lhe provocando. Estão querendo te matar. De coração e de raiva. Mas não vão te matar não. Vão te ver vivo. Em cima do altar. Vão te ver vivo. Na presença de Deus. Ele não desce da cruz. Lança ou trapaça. Não quebra nenhum osso. Porque é promessa. E o que é promessa tem que se cumprir. Propósito. Sangue esvazia. Carne se abre. Mas nenhum osso de dedo se quebra. Porque Deus promete o que cumpre. Escute. Ai quando. Jesus vai expirar. Está faltando pouco. Para ele cumprir o propósito. Está quase chegando lá. Ele está. Está. Sofrendo demais. Sofrendo demais. 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 Aí de repente um fato acontece. Dois fatos. Você já percebeu? Você já percebeu? Que. A Bíblia é um livro tão maluco. Tão terrível para você entender. Que. Isso está atrelado. Vou explicar. Isso está atrelado. A fé. E atrelado. A leitura que você tem. Presta atenção. Quando foi que você viu na Bíblia? Antes de Jesus morrer. Antes dele expirar. Cumpriu o propósito? A noite. Nove horas da manhã. O dia. Nove horas da manhã. Vira a noite. Responde para mim. Eu sei que não tem resposta. Porque é igual a rua de ouro. Você vai ver o sol parar. Mas a noite. O dia vira a noite. Não. Só naquele fato. Sabe por quê? Jesus quando morreu. Ele estava rompendo uma barreira. Apagando o teu mau cheiro da terra. Bate no peito e diga foi por mim. E eu não vou ser mal agradecido. Eu vou sentar aqui. E vou mostrar para o diabo. Quem é que Deus chamou. Aleluia. Glória. Glória. Isso. Só por um minuto. Abra a boca e sente. O que Deus está mandando aqui. A CIDADE NO BRASIL Sente a presença de quem está vivo Sente a presença de quem está vivo Sente a presença de quem está vivo Pegue na mão desse irmão Pegue na mão desse irmão Segura forte na mão dele Convida ele para ficar de pé Como diz o Feliciano Atravessa a faixa de Gaza Isso, dê a mão para ele Pode ser criança, adulto, jovem Senhora, senhor Isso Alemara, Shurimikandaraio Há uma responsabilidade nesse texto para nós E essa responsabilidade é saber Que tipo de pessoa ou de igreja eu sou Pastor, sério Eu falei, o evangelho é um pedido e uma resposta Vou falar de novo O evangelho é um pedido e uma resposta Isso Todas as vezes que você pensar em evangelho Não precisa ficar agoniado Porque tem gente que tem tanta dúvida na cabeça Que nem a gente consegue responder Porque tem coisa que não está presa a nós Aí tem uns caras metidos a estudar Que ficam inventando um monte de coisa De bolota Está acabando com a igreja Acabando com a fé Tem coisas que não tem explicação E a explicação é você e Deus Você e Deus A fé É uma coisa que você tem em você E uma vez que ela é ativada É você e Deus Agora existe dois tipos de pessoas Que permeiam a terra O primeiro tipo de pessoa Dá vontade de dar uma pisa quando eu vejo Vai lá no bravo da bexiga Eu sou amoroso, gente Dá vontade de dar uma pisa quando eu vejo Primeiro tipo de igreja De pessoa E o segundo tipo da vontade De abraçar e dar um cheiro Vou falar do primeiro tipo Para a gente orar, tá? Aí você vai identificar Se tiver alguém do seu lado assim Dá um beliscão nele, tá? Primeiro tipo de pessoa É aquelas pessoas Que encontram Jesus assim, ó Jesus morreu Prometeu que ia ressuscitar Ok? Aí ele morreu Inspirou Aí Deus sentiu a dor Deus sentiu a? Dor Pastor, Deus sentiu a dor Me explica isso aí Que eu quero entender Ok Quando vai escurecendo E ele vai entregar o seu espírito Nas mãos Ele diz Pai Por que me desamparaste? Nesse momento A ligação deles era tão forte Por isso que eu acredito Que ele era Deus na terra A ligação deles era tão forte Que quando Deus virou as costas Para não ver É filho dele, cara Imagina você ver seu filho Sendo crucificado Xingado Cuspido Pôr no vinagre na boca dele Sal Qualquer coisa Imagina isso Aí ele virou Quando ele virou A ligação deles era tão forte Que Jesus sentiu Aí gritou Pai Por que me desamparaste? Você acha que essa dor doeu em Deus ou não? Olha para quem está lá e diga assim Seja agradecido Porque doeu muito nele Olha para mim Tem dois tipos de pessoas Um eu quero abraçar Cheirar e andar do lado E o outro eu quero distância Dá uma olhadinha nisso aqui E a gente fecha Está lá Jesus, né? Toda alegre porque morreu E ressuscitou Quando ele vai para abraçar alguém No tiro de flecha Vou abraçar Alguém de lá Diz bem assim, ó Para, para, para Infeliz, pastor Elias Se é tu mesmo Deixa eu pôr o dedo na ferida Desculpe o linguajar Mas vocês Eu sou baiano Vocês são paulistas Mas eu já virei paulista Mano Um maluco desse, velho Eu sentava ali a bicuda Sério mesmo, cara Eu sentava ali a bicuda Porque o cara morreu Ressuscitou E o infeliz ainda quer prova de quê? Olha para quem está ao lado E fala assim Jesus está aqui Jesus está aqui Esse tipo aí Me deixa irritado Agora eu vou falar do tipo Que me deixa feliz E você se identifica aí Nós vamos ver Ó O primeiro disse Para, para Se é tu mesmo Deixa eu pôr o dedo na Olha o segundo O segundo é top O segundo é top O bichão estava na praia Jesus apareceu na beira da praia Ele largou com tudo, bicho Jesus abriu os braços de lá E ele abriu para ficar E não disse para, para não, meu amigo Esse não disse para, para Porque esse aí não quer que pare Esse aí quer que pegue a fogo Ele Aleluia Não disse uma palavra E sabe quem foi que perguntou para ele? Jesus disse Pedro Tu me amas Ai Pedro Melhor do que esses teólogos abestaiados Sabia que Jesus Era Deus Ele disse Tu já sabe Pastor Não está escrito assim não Está escrito Tu o sabes Tu acha que eu não sabia Ele disse Tu o Abraçou Jesus E mostrou Que existe dois tipos de igreja Uma que abraça E a outra que só põe o dedo na ferida Escute isso Você tem o direito de escolher Porque a igreja é escolha Fé é escolha Deus é escolha Você tem o direito de escolher De ser uma igreja Que só quer chupar o sangue Põe o dedo na ferida Para ver se é Ele já viu Um monte de vezes Para levantar Mas tem que ver Ver se é Ou se você é Pedro Que não quer saber como é que está Corre E a única coisa que ele queria saber E não perguntou Ele queria saber e não Ele deixou Jesus falar Porque o sábio não fica Jogando palavras O sábio ele ouve Ele esperou Jesus falar Ele disse Para ele Pedro Tu me amas A palavra sábio é dele Tu Sábio Está segurado na mão do irmão? Quem é igreja Tomé Que quer pôr a mão Vai ficar parado Quem é igreja Pedro Que quer abraçar Vai se derramar em lágrimas Feche os seus olhos Você vai clamar a Deus agora E falar com Ele Por um minuto só Enquanto você falar com Ele Não vai ser a minha voz Não vai ser os meus gritos Vai ser o Espírito Santo Que vai avivar a sua alma E você vai identificar Quem é Tomé Não vai aguentar Vai ficar ao mesmo jeito Mas quem é Pedro Vai abraçar E vai sentir a energia Que tem o poder De Deus Vai sentir a energia Que tem a presença De Deus Remaná-na-na-ca-ya-stere-ma-na-ca-la-ma-sure-mi-kando-ham-assi Isso, abre a boca e fala com ele Vai lá, vai lá Pedro Vai lá, deixa Deus te encher, vai lá Você tem mais meio minuto aí, vai lá Vai lá, deixa Deus te encher Vai lá, deixa Deus te encher Preciso de um obreiro aqui Preciso de um obreiro aqui Os demais continuam com a mão segurando Vem aqui por favor Traz pra mim por favor Aquela senhora que passou o lenço no rosto lá Passa acabando de chorar Traz ela lá pra mim Dois minutos gente, eu preciso que vocês sejam bem rápido Quando eu falar, corre, vem Desculpa falar assim com vocês Sobe aqui não Tudo bem, minha senhora? Mais ou menos, né? Olha pra mim Fica aqui bem de frente pra mim por favor Não tenha medo de mim não, tá? Algumas pessoas falam que eu sou bruxo Mas eu não sou, eu sou profeta Meu pai era, eu não Deus falou pra mim Olha que coisa tremenda Fala pra ela Pra ela não ficar com medo Porque eu sou o dono da saúde Eu sou o dono da vida A senhora tá desesperada, sabe por quê? Um dos olhos da senhora Está perdendo a visão Só Tô arrepiado aqui, ó Não dá pra ver porque tô de manga A senhora tem alguém da família da senhora aqui? Essa que tá falando Cadê? Ó, a família Traz pra cá, traz pra cá Quem é da família dela? Traz pra cá Aleluia Isso O que vocês conseguissem ser rápido Desculpa falar assim com vocês Isso aí, pastor Também ia pedir Você é parente dela? Ela aqui tá muito tomada Eu vou falar com você É mentira o que eu tô falando aqui? Hã? Eu fiquei sabendo essa semana Você ficou sabendo? Essa semana, pra minha esposa Que é filha dela Ah, sim, peraí Ela contou pra você, certo? Isso Você contou pra mim? Não Foi a senhora que tá chorando então Que contou pra mim, não foi não? Hã? Contou pra mim? Ninguém sabe O senhor sabia disso aqui, pastor? A senhora sabia? Se nem o pastor sabia Se ninguém sabia E ainda que ele soubesse Deus está aqui Cadê meu fundo, irmão? Olha pra mim Posso falar mais? Pode Escute bem o que eu vou falar A senhora sente umas tonturas Horríveis as tonturas que você sente As tonturas que você sente Parece que vai te jogar no chão É verdade Aí, ó Vou falar mais do jeito que Deus tá me falando Quando a senhora sente tortura Uma vista só Fica mais escura que a outra É verdade Se eu tiver mentindo aqui A senhora diga É mentira É verdade É verdade Deus está aqui Ó Agora dá pra ver, hein? Hã? 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 Não, isso aí não vou falar, não Eu me li Estende a mãozinha Dá um passe pra frente Olha nos meus olhos Não tira os olhos dos meus olhos Vou te falar uma última coisa E vou ministrar algo na sua vida Fala pra mim Qual? Lá ou cá? Tá Vou falar a última coisa E vou ministrar Deus vai tocar no seu olho direito É o direito mesmo É o direito É o direito Olha pra mim Eu vou pedir uma ordem pra Deus aqui Porque ele está conosco aqui nesse altar Eu creio Há um anjo que desceu aqui Tem muita gente que não crê em anjo Mas eu creio E ele vai tocar na senhora Srep cả Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Porque ele não quer Eu creio Que bebê Depois Do etc Vamos lá Sem a inherent trabalho de macumba que foi feito para acabar com a vida dessa senhora diabo já tentou contra o coração dessa mulher diabo já tentou contra a pressão dessa mulher e isso largou sequelas e o macumbeiro disse que não ia desistir não pastor, mas hoje ele vai ter que sofrer a consequência de quem mexe com quem está na presença levante a mão bate palma, explode da glória isso, vai dando glória a Deus aí vai lá, vai lá, vai lá, vai lá abre o bocão cheio de dente e dá glória pra ele que ele te ama ele te ama, ele te ama ele te ama tá muito emocionada bonitinha, né que bonitinha, né o que ela está falando aqui, Barzano que é o que semana ela disse que mesmo não enxergando quase das vistas ela não ia reclamar ela ia entregar na mão de Deus e Deus ia curar tá enxergando mesmo? tá então vem aqui olha tá vendo um cara que tá lá atrás ó, tá passando a mão no rosto tá vendo? tá vendo? tá lá atrás ó tá com a mão no rosto tá vendo? busca ele lá pra mim você, corre lá ergue oh 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 ela está falando aqui ó que mesmo que arrepiadeira da bexiga ó que mesmo que 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 mesmo que ela continuasse sem enxergar deixa ó é só pra ver se ela está ali ó acertou o cabra bate palma agora traz ele aqui traz ele aqui traz ele aqui você não bate palma nem da glória Deus porque tá enxergando bonitinho? tô rafa, nessa hora você tem que ficar crente marchar, fazer alguma coisa aí eu também não vai ficar tomando bronca do seu pai toda hora sou eu pai com cabelo ruim desse, tenho um filho branco desse e feio, porque a irmã é feio, viu? faça isso não meu filho, misericórdia olha aqui pra mim tá parecendo aquela mulher lá de 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 Santa Catarina a mulher subiu no altar fez um voto, né? que os crentes não queriam fazer ela fez subiu no altar fez um voto aí chegou no altar colocou o voto e fez e saiu andando eu deixei eu tenho nada a ver com ela depois eu fiz apelo deixa eu correr aqui pra encerrar porque senão eu não voto de novo tem que vigiar olha pra mim a senhora não estava enxergando direito não, é esse é o direito meu Deus eu senti umas manchas pretas, né? e agora? agora estou vendo está vendo perfeitamente? perfeitamente contra fatos não há? Deus revela, fala, cura ele é vivo para de querer explicação ele é Deus calma agora já que a senhora recebeu uma talagada dessa aqui a senhora vai me ajudar a profetizar vai ou não? vai ou não? então a senhora vai repetir o que eu vou dizer me ajuda ou não? me ajuda então fala bem forte com voz de profeta olha no olho dele olha, vamos fala assim Deus Deus mandou mandou eu te buscar através do pastor Suede para dizer para dizer que ele está repreendendo que ele está repreendendo que ele está repreendendo que ele está repreendendo todo espírito de acidente todo espírito de acidente fala para ele todo espírito de acidente na sua vida só fala o que eu disse que Jesus só fala o que eu disse eu sou baiana também essa apressada avexada vamos profetizar devagar fala só o que o pastor está lá fala Deus Deus está livrando está livrando a sua vida a sua vida e a vida de mais alguém e a vida de mais alguém fala bem assim Satanás Satanás disse disse que ia amassar que ia amassar o carro o carro com a placa com a placa oitenta e um oitenta e um sessenta sessenta agora você deixa eu terminar a profecia deixa olha aqui para mim está chorando por quê chorando por quê eu estava falando meus projetos e e eu falei Jesus se Deus é na vida dele fala comigo sobre o meu trabalho você chamou não espera aí isso aqui é tudo combinado viu gente isso aqui é tudo combinado viu tudo combinado né pagou quanto aqui para falar isso aqui olha para mim Deus falou para mim assim fala para ele que assim como ele pediu para mim como ele clamou minha resposta é rápida falar para ele que esse número revelado é a placa de um carro de rei govashai fala para ele que satanás queria abortar o projeto mas fala para ele que o que eu tenho para fazer é tão grande que se ele esperar em mim eu vou dar a direção o acidente não acontece porque eu estou repreendendo os demônios agora e te digo que essa placa revelada vai andar em muitos lugares para fechar negócio diz o Senhor levante a mão bate palma e glorifica você conhece essa placa? 8160 conhece? conhece mesmo? tem documento aí? tem documento aí e o caba está tremendo rapaz olha ai glória aleluia rapaz me ajuda aqui a chaga eu sou meio meio broco aqui achei aqui eu quero um caba que nunca que não é da igreja que veio a primeira vez quem veio a primeira vez aqui você veio a primeira vez vem cá não faça que nem a veinha não lá lá de sumaré que não enxergava direito me atrapalhou todo vem cá vem pra cá você tem que a vista boa não tem? que número está escrito aí? 8160 8160 dá o documento para ele você bate palma e dá glória seja abençoada Deus abençoe pode ir seja abençoado Deus abençoe pode ir olha aqui pra mim que eu vou encerrar agora senão o pastor Alex vai me dar uma surra irmão pastor de igreja quando dá nove horas a mão dele dá um negócio nela a alma dele vai ficando aflita tu pensa que eu não sei não eu sei rapaz presta atenção que eu vou fazer uma chamada só você não precisa vir eu sei o que Deus falou pra mim tem duas pessoas que estão aqui dentro mas uma é diferente da outra tem uma pessoa a primeira Deus me revela que você sente uma dor de cabeça da bexiga mas não é dor de cabeça igual todo mundo sente você sente uma pontada no meio da cabeça depois a dor espalha Deus falou pra mim que está repreendendo essa obra de bruxaria agora a outra pessoa você sente pontada e é aqui ó só desse lado aqui ó tem esse nervo que sobe aqui tá do ladinho do nervo bem aqui quase pro meio da nuca dá uma pontada e espalha a dor na cabeça alguém fez uma obra e derramou tá derramou pimenta em cima da cabeça de uma galinha por isso que você todas as vezes sente doer e queimar doer e queimar Deus disse fala pra eles que eu estou repreendendo essa obra agora amém se eu for ficar chamando aqui que eu vou chamar vai dar trabalho mas receba em nome de Jesus tá bom olha pra mim aqui eu queria falar com você agora que você não é evangélico ou está afastado dos caminhos do Senhor Jesus e você entrou nessa reunião aqui e você disse rapaz Jesus existe eu não posso viver sem ele porque muita gente disse pastor Alex que o corajoso é o cabra que tem coragem de entrar numa roda de capoeira dar uma racheira no outro bater com ele no chão eu não lhe disse que eu lhe pegava disse que esse é o valente não é o cabra disse que o valente é aquele que bota a mão num revólver e dispara no peito do outro e diz matei mesmo quem mata mata pra não morrer meu pai matou trinta e duas pessoas e era o homem mais medroso que eu já vi ele tinha uma síndrome do pânico que tinha que se trancar quinze dias o cabra desse é corajoso era medroso que só a bexiga agora corajoso valente mesmo é quem entra numa reunião como essa e tem coragem de falar eu quero Jesus na minha vida eu vou levar ele pra casa então debaixo da autoridade que Deus me deu aqui ele está mandando eu lhe convidar você que está afastado ou você que ainda não aceitou Jesus como salvador da sua alma dê um sinal com a sua mão e vem aqui no altar tá vindo o moço lá vem parabéns tá vindo mais uma moça aqui vai lá parabéns minha linda olha pra mim tem duas pessoas que vêm pra Jesus aqui a senhora está vindo pra Jesus ou está auxiliando que legal tua irmã por isso que está chorando assim né que maravilha fica abraçadinho dela aí cadê a terceira pessoa que vem pra Jesus que tem coragem de dar um tapa na cara do tifu e dizer e dizer eu vou levar Jesus pra casa hoje cadê a terceira pessoa que vem pra Jesus tem coragem tem coragem de vir a terceira pessoa pra Jesus eu vou chamar mais uma vez cadê a terceira pessoa que vem pra Jesus a terceira pessoa que vem pra Jesus aqui hoje nesse ambiente pastor eu quero retornar é a sua hora pastor eu quero ir pra Jesus de uma vez por todas já estou frequentando faz tempo que eu estou namorando Jesus mas eu quero casar com ele pastor então vem chegou o seu momento de casar com Jesus tá bom eu vou contar de um até três pra gente correr pra reunião tá bom um cadê a terceira que vem pra Jesus dois cadê a terceira pessoa que vem pra Jesus dois e meio dois e meio ainda eu vou contar três dois e meio ainda três bate palma e dá glória preste atenção já vou devolver o microfone pra o pastor Alex tá mas eu queria falar com você bem rapidinho em algumas reuniões que eu tenho passado Brasil afora quando é uma reunião só assim eu levo um material às vezes um docinho às vezes alguma coisa que nos ajuda a continuar pregando a palavra de Deus eu não sou aqueles caras que se ligam e o cara fala não, eu só vou por mil reais por que eu não faço isso? porque a palavra de Deus não tem preço ela é a palavra de Deus tá mas eu sempre tenho um trabalho de fé meu trabalho é um trabalho de fé e em uma reunião como essa aqui uma senhorazinha ela adquiriu um salmo desse aqui algo bem simples ela pegou os salmos pegou um preguinho colocou na parede dela e deixou bem assim parece que casou uma coisa com a outra deixou bem assim na reunião eu falei que quem pegasse pelo menos uma vez por uma vez por dia viesse e falasse meu pastor nada me faltará e lesse o salmo inteiro ela começou a fazer aí eu voltei lá pra fazer não mais uma reunião mas pra fazer uma cruzada a véia tava alegre que tava demais pensa uma mulher alegre aí depois da reunião ela me procurou e falou assim pastor, sabe aquele papel que o senhor deu na porta da igreja? eu falei sim ela falou depois que eu coloquei aquele papel na minha casa e eu obedeci na risco que o senhor falou eu voltei a dormir normalmente fazia cinco anos que a mulher dormia no máximo duas horas por noite ela falou pastor, eu tô perdendo até a hora dos afazeres falei, largue de ser preguiçosa vigia tá? então, gente isso é a fé dela ela teve fé pra isso pra recuperar o sono dela e tem gente que tem fé pra recuperar outras coisas e tudo isso é na palavra de Deus se a palavra de Deus não funcionar na sua vida nada mais funciona meu caro só que eu tenho um trabalho de fé como eu disse pra vocês e eu voltar ali na porta você vai deixar uma oferta lá fora qualquer oferta que você quiser pastor é uma benção pro senhor pode ser cem reais pode ser cinquenta reais pode ser vinte reais pode ser dez pode ser dois pode ser o que você quiser tá bom? você vai levar o salmo vai colocar na sua parede tá? os que estão lá tá bem retinho esse aqui tá amassado porque eu dobrei aqui tá bom? uma vez eu disse isso na porta de um de uma igreja uma uma jovem senhora de vinte e quatro anos de idade descendente de japonês ela passou e falou assim pastor eu quero abençoar o senhor passou lá e eu pensei que ela queria me abençoar uma coisa normal, né? aí falou me dá sua conta entendeu? eu dei a conta pra ela e fui-se embora quando eu cheguei em casa tinha dois mil e quatrocentos reais na minha conta se isso acontecer em São Bernardo do Campo Assembleia de Deus Ministério São Bernardo preste atenção quando Deus quer fazer Ele faz tá bom? então passe lá se você também passou eu não quero eu não quero eu não quero fazer nada só vou passar vou te dar a paz do senhor passe a sua paz do senhor vai me deixar em paz também tá bom? Deus abençoe se Deus permitir até uma próxima tá bom? segura aí eu vou devolver o microfone ao pastor e ele vai receber essas vidas aqui no altar porque eu vou embora talvez volte um outro dia se ele achar por bem e vocês também mas ele é que é o anjo dessa casa ele que vai cuidar deles então a honra minha é só fazer o apelo e a dele é muito maior é cuidar receber e orar com eles amém isso aqui é uma tentação o cara fica pregando e prestando no vinho estenda as mãos pra cá irmãos pai está aqui senhor estas vidas senhor diante do altar através da tua palavra ó pai senhor firme os passos espírito de Deus recebe ela senhor no céu meu pai a tua palavra diz que a festa senhor diante dos anjos é o próprio Jesus que faz festa nós queremos receber o teu filho e a tua filha em nome de Jesus vamos aplaudir pela vida deles irmãos vamos aplaudir bem forte eu quero nascer do teu espírito seja bem vindos eu quero matar minha carne fazer tua vontade de doce espírito que a minha vida seja tua vida Jesus fecha os olhos fecha os olhos eu quero nascer do teu espírito eu quero matar minha carne fazer tua vontade de doce espírito que a minha vida seja tua vida Jesus